Nós falamos aqui, Campeonato Carioca, é aqui na tela da Band, Flamengo e Vasco, perdão, Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje pela sétima rodada, tá? No estádio Maracanã, às 20h30, mais conhecido como 8h30, horário local. Você também tem a opção de acompanhar o clássico no Band Esportes. Bora ver. Uma noite que promete ser quente no Maracanã. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela sétima rodada do Cariocão em clima de decisão. Isso porque o rubro negro, com o jogo a menos, precisa vencer para se aproximar dos líderes do campeonato. Enquanto o Botafogo, se conquistar os três pontos, vai a 14 e iguala a pontuação do líder fluminense. Além de toda essa situação envolvendo a tabela de classificação, o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo também vai marcar a estreia do reforço mais caro da história do futebol brasileiro até o momento. O atacante Luiz Henrique custou aos cofres do Glorioso cerca de 20 milhões de euros. Mais de 106 milhões de reais foi apresentado na tarde de ontem. Treinou com seus novos companheiros e deve ser titular no confronto de logo mais. Se eu jogar vai ser uma estreia muito boa pra mim porque amanhã é o aniversário da minha filha de um ano. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou ajudar o Botafogo a sair com a vitória. Além de Luiz Henrique, o técnico Tiago Nunes deve promover outras novidades na equipe titular do Botafogo. O lateral diretor uruguaio Mateu Ponte, que retornou da seleção nesta semana, deve começar jogando. Já o meio campo deve ter três volantes. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Com isso, Eduardo deve começar no banco de reservas. O que eu deixo pra torcida do Botafogo é que eu agradeço eles por todo o carinho que eles tiveram por mim. Eu tava vendo nas redes sociais, todo mundo postando. E eles podem ter certeza que de mim eles vão esperar muito trabalho, muita alegria que eu vou dar pra eles. E vou fazer de tudo, como eu falei desde o começo, que vamos botar o Botafogo lá em cima, onde eles merecem. Já o técnico Tite tem um retorno importante. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma gastroenterite e vai pro jogo. Com isso, Varela volta para o lado direito. No ataque, Everton Cebolinha e Pedro estão mantidos entre os titulares. Já o último reforço contratado, o lateral esquerdo Matias Vinha, ele deve ser relacionado apenas na partida diante do Volta Redonda no próximo sábado. Depois de empatar com o Vasco na última rodada, o Rubro Negro tem a missão de apresentar um futebol melhor em seu segundo clássico consecutivo, para dar mais um passo às semifinais do estadual. Ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol é assim. Os donos da bola, olha, eu tenho uma opinião formada também com relação ao Flamengo do Tite. Eu não vi ainda um Flamengo diferente, talvez a minha expectativa fosse gigantesca, porque é óbvio que nós sabemos que o Flamengo tem muitas ótimas opções de jogadores em nível de seleção. É uma seleção do mundo o Flamengo, essa é a grande verdade. O Flamengo tem quatro jogadores titular, praticamente, da sua equipe, que são pertencentes à seleção uruguaia. São titulares à seleção uruguaia. E olha nas eliminatórias o posicionamento do uruguaia, para vocês terem uma ideia. Então, gente, acho que eu esperava mais o Flamengo. Talvez as características dos jogadores que o Flamengo herdou, né? Na verdade, quando ele assumiu o Flamengo, já existia um elenco pronto. Não tem muito a ver com o estilo de jogo do Tite. Todos nós sabemos, e popularmente nós falamos, que o Tite, o Mano Menezes, essa leva de treinadores que são uruguais, a gente fala, é meio retranqueirão, né? A gente fala isso, é meio retranqueirão, Dunga, né? Na verdade, é o sistema de jogo deles. É um jogo mais apegado, com mais marcação. Talvez não é muito condizente com a característica técnica dos jogadores do Flamengo. Talvez aí possa estar acontecendo o problema. Eu esperava mais o Flamengo. Agora, fiz amistosos nos Estados Unidos, eu esperava que o Flamengo ia golear todo mundo lá. O futebol dos Estados Unidos, perto de um Flamengo recheado de grandes craques. Então, assim, nós vimos o Mano Menezes praticamente fechar as portas para o futebol, porque acho que não tão cedo alguém vai querer contratar o Mano Menezes, como aconteceu com o Cuca, e pode acontecer com o Tite também. Nós estamos acompanhando uma mudança, uma safra diferente de novos treinadores. É a dança dos técnicos, talvez, que tenha chegado de uma forma um pouco mais forte. Então, eu esperava mais o Tite.